Olá, boa noite, boa noite para você que acompanha Lagoa TV, noite de quinta-feira e agora é hora da gente atualizar você com as notícias da área da segurança pública, os principais fatos que movimentaram o setor policial aqui em Lagoa Vermelha, região norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente sempre faz um acompanhamento junto com outros parceiros da cidade próximas aqui de Lagoa Vermelha até para poder trazer o melhor conteúdo a todos os nossos telespectadores. O policiamento ambiental, a Patran aqui de Lagoa Vermelha acabou atendendo uma denúncia de crime ambiental no interior do município de Ibiraiaras, nas margens da RS-126, no trecho entre Caseiros e Ibiraiaras. Nesta propriedade, que fica então às margens da rodovia, foi encontrado um desmatamento. No local, uma máquina, essa que você está vendo na imagem, estava fazendo então o aterramento destas árvores. Essa mata nativa, em estágio inicial, médio e avançado de regeneração natural. O local então foi isolado, feito um levantamento, tanto fotográfico quanto fotográfico, e todo esse material foi então encaminhado para a sede da Patran. Para o responsável das máquinas e também da área, foram aplicados então notificações. Ambos deverão comparecer na sede da Patran aqui em Lagoa Vermelha para apresentar licença ambiental. Ou seja, a ordem de serviço autorizada por órgão competente para que fosse feito então esse desmatamento, ou seja, o corte dessas árvores, a limpeza do local. Caso eles não apresentem, caso não tenha documentação, eles então serão autuados e o relatório entregue ao Ministério Público e também Poder Judiciário de Lagoa Vermelha. De Ibiraiaras, a gente vai para Serra Gaúcha, na região de Bom Jesus. Os policiais ambientais, juntamente com a Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Agricultura e Meio Ambiente, além também da Promotoria de Justiça e funcionários do GAECO, estiveram realizando uma inspeção em pelo menos três estabelecimentos comerciais no município de Bom Jesus. E para se ter uma ideia, foi em dois supermercados, em um supermercado também uma padaria. Nesses locais foram então apreendidos mais de duas toneladas de alimentos em próprio para o consumo humano. As mais variadas irregularidades, como por exemplo, produtos mofados, produtos sem data de validade, produtos com a data de validade vencida, entre outros produtos sem procedência. Diante destas irregularidades, três responsáveis foram então autuados pelo setor competente. E esses mais de duas mil, dois mil quilos de alimentos foram então apreendidos, retirados das prateleiras e encaminhados então para serem queimados, serem incinerados. Trabalho realizado em Bom Jesus em três estabelecimentos comerciais. Obviamente, três pessoas foram então autuadas por esse crime. Já em Lagoa Vermelha, uma triste notícia. Faleceu nesta madrugada, na madrugada desta quinta-feira, Miguel Ângelo D'Ameto. O Miguel, para você que um pouco não lembra, foi aquele ciclista que acabou se envolvendo em um acidente de trânsito na sexta-feira 12 de agosto, sexta-feira tarde, por volta das 18 horas. Ele foi colhido pela condutora de um veículo Honda Civic. O veículo, depois o brigado militar foi chamado, bombeiros foram chamados, foi recolhido administrativamente. Conforme informações, a unida Afonso Pena, na entrada no pórtico, havia uma manutenção realizada pela Prefeitura de Lagoa Vermelha no recapeamento do asfalto. E estava sendo feito um desvio, ou seja, foi feita então a divisão da Afonso Pena nessa descida e parte dos veículos subiam e outros seguiam a sua rota. Quando houve então essa colisão, nas proximidades da Afonso Pena com o Atílio Bonotto. Miguel acabou batendo forte a cabeça, tendo várias escoriações, inclusive graves, e foi socorrida pelos bombeiros até o Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha. Diante da gravidade, ele foi então removido a passo fundo, onde desde então passou por procedimentos cirúrgicos, entre outras operações, não resistindo aos ferimentos e falecendo nesta madrugada. Miguel Ângelo D'Ameto, caminhoneiro, ciclista, e que sempre ajudava as pessoas, muito querido na sociedade, sempre muito bem lembrado por todos, sempre tomava o seu chimarrão, tomava a sua cervejinha, sempre tomava a sua bebida no centro da cidade, um grande incentivador das praças, sempre estava na praça nas proximidades do módulo da Brigada Militar, naquele trecho, sentado, curtindo o som e curtindo a movimentação. Infelizmente, Miguel acabou nos deixando nesta madrugada. Lutou incessantemente, mas devido às gravidades desse acidente, acabou falecendo durante a madrugada, por volta de uma hora. Os atos fúnebres ocorreram nesta quinta-feira na funerária Campana, aqui de Lagoa Vermelha. Ainda é bom que se registre que a colisão envolveu esse Honda Civic e a condutora deste veículo, que acabou ocasionando o acidente, prestou todo o apoio no momento do acidente, solicitando, inclusive, o corpo de bombeiros para resgatar, para remover Miguel até o Hospital São Paulo. Infelizmente, acabou não resistindo e falecendo nesta madrugada. São informações que a gente finaliza a nossa Blitz Policial desta noite de quinta e voltamos amanhã, sexta-feira, dia 2. Um abraço a todos, boa noite e até lá.